Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje quarta-feira resolvi gravar um vlog, sabe? Cheguei em casa e hoje o negócio não fluiu e eu queria gravar vídeo, sei lá, queria fazer algum conteúdo Mas eu não sei, sabe? Esse mês de outubro eu comecei um pouquinho mais devagar Tem muita coisa acontecendo, né? Tem muita coisa acontecendo Mas eu tô um pouquinho mais lenta, não sei, mas vai dar tudo certo Aí eu tenho umas coisinhas hoje pra fazer Eu pensei, porque eu não gravo um vlog, já que vocês têm gostado muito Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu vou fazer hoje Eu preciso tirar esse esmalte, eu sei que algumas pessoas falaram que gostaram Mas, ai gente, eu tô odiando esse esmalte escuro Eu passei aqueles... esse aqui, ó Deixa eu mostrar Eu passei esse da Avon, que é aquele cristal No começo até ficou bonito, mas agora ele já tá meio medonio Eu também tô uma semana com ele nas unhas E eu vou passar esse aqui, ó Que fica maravilhoso Este, tá? Que ele é mais clarinho Ele é o rosa cristal da Avon E eu passo esse porque, assim, quando a unha começa a crescer A unha em gel Ela fica uma marquinha, sabe? E esse daí, ele dá uma disfarçada Então eu vou tirar esse esmalte Vai ser tenso, porque é muito glitter Quero mostrar umas coisinhas novas que chegaram De Eudora também E é isso Olha só a unha Tá assim Mas eu não curti Então, bora tirar esse esmalte E aí E aí E aí E aí E aí Olha como fica a unha sem o esmalte. Daí tá vendo que tem essa marquinha aqui? Aí dependendo como você passa o esmalte, ele fica marcadinho. Confesso que estou aliviada de ter tirado esse esmalte escuro. Vou dar uma lixadinha agora nas unhas e eu quase acabei com a cetona. Simplesmente ela está no final, porque vai muita cetona para tirar esmalte com glitter. Dei uma sofrida. Mas eu não vou pintar a unha agora porque eu tenho outras coisas para fazer. Agora é dia 20 de outubro e a gente vai fazer um bazar. E eu e mais duas amigas, a Rebeca Fawkes e a Kelly Veiga. Então eu tenho algumas roupas para separar, eu quero ver se eu dou uma olhadinha hoje em algumas coisas. Gente, amanhã eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou na faculdade, onde eu me formei, onde eu fiz a minha graduação. Eu fui convidada pela minha professora lá da época da faculdade. Para fazer tipo uma palestra, uma mesa redonda, assim que eles dizem, com alguns alunos lá de um curso. Agora eu não me lembro qual curso que é. Acho que é gestão empresarial, não tenho certeza. Então eu vou lá amanhã e eu estou assim, né? Tipo, o coração está começando a ficar ansiosinho porque eu, em frente às câmeras, eu sou uma coisa. Mas agora, com a plateia, o negócio muda. Mas eu não sei se amanhã eu vou gravar vlog, né? Porque eu já vou estar com vergonha de estar lá, então não sei. Mas talvez nos stories eu devo postar alguma coisinha. Olha só, unhas lixadinhas, agora é só pintar. Mas vou fazer isso depois. Tá chovendo muito aqui em São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina. E aí a roupa não seca. Coloquei algumas roupas na secadora, vou ver se secou bem. Tem mais uma remessa lá fora que estava no varal. E assim, a semana toda é para chover. Então eu estou um pouco preocupada porque começa a acumular roupa, né? E outra coisa, não gosto de usar muito a minha secadora. Já me perguntaram por que eu não comprava uma secadora. Eu tenho secadora, só que eu uso pouco porque gasta muita luz. E se eu já lavo e coloco na secadora, eu acho que fica muito tempo. Não seca assim muito bem. Então é isso. Estou aqui desabafando dona de casa que essa semana vai ser tensa. E assim, não cabe muita coisa, né? Tem que dar uma empilhada. Tipo, cada cabezinho assim eu coloco duas peças. Aí eu ainda coloco umas aqui, sabe? Eu vou me virando. Ó, tirei uma peça aqui, parecia que estava seca. E aqui no meio não secou. Estou sentindo que está molhado. Então, isso me deixa muito nervosa. Porque eu deixei um tempão secando, né? E não secou. Agora eu vou ver o resto. Coloquei umas fronhas também. Nossa, está tudo super quente porque acabou de desligar. As fronhas parecem que secaram. Deixa eu pegar bem. É, tá? Tem umas partes que parecem que está meio úmido. Deixa eu ver. O negócio é não empilhar também, né? O moletom do Júnior parece que secou. Graças a Deus. Eu lavei aquelas toalhas de banho que eu mostrei no vídeo de compras do supermercado. Deixa eu ver. Hum, cheirinho de amaciante. A toalha secou também. Eu acho que é mais coisas assim que, tipo, tem muito tecido e botão que nem ele era do meu pijama. Daí não secou direito. E eu vou colocar o resto para secar. E aí, o que eu vou fazer? Não sei. Acho que vou tomar um banho. Já coloquei mais um tanto de roupa. Teve roupa que eu tive que recolocar porque não secou. E essa aqui é minha lavanderia, gente. Olha, bem pequenininha, tá? Desse jeitinho aqui. Oiê! Vamos dizer oi? Vamos dizer oi. Vamos dizer oi. Olha que olho verde mais lindo. Quem tá ronronando? Quem tá ronronando? É linda, né, gente? Essa é a Leona. Pra quem não conhece. É um amor de pessoa. É uma pessoa, né? Se não gato, você é uma pessoa. Só falta falar. E ama um carinho. Aqui, ó, então, gente, olha só. Ela ama. Ama, 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 ama. Eu achei que a câmera estava filmando e eu estava falando sozinha. Tô aqui com o lançamento da Eudora. Na verdade, eles relançaram os batons Color Matte, que é o batom em lápis. E a cor que eu tenho aqui é um nude de todo dia. É lindo esse batom. E a pigmentação também é incrível. Só que eu acho que eles podiam fazer um tom mais claro. Tem um mais rosadinho, mas eu não consegui essa cor. Então, eu estou com essa. Inclusive, eu achei que ela era mais clara. Mas é aquele tom de boca, assim. Ele fica mate. É super pigmentado. Fácil de aplicar. Olha que linda essa cor. Amei. E eu achei linda as embalagens. Olha só essa embalagem. Tá linda, linda, linda. Outra coisa que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou fazer primeiras impressões. É o Serum Antioxidante de Vitamina C Pura. Isso aqui é um lançamento também da Eudora. E eu quero experimentar. Eu vou passar hoje. Lógico que eu não vou poder falar, assim. Ai, rejuvenesci 10 anos. Mas eu vou passar e sentir na pele, tá? Dia de molhar as plantinhas. Vamos lá. Molhando a samambaia. Só um pouquinho, tá? Porque são plantinhas pequenininhas. Não podem sopar. Aí, essa daqui. Gente, essa plantinha aqui já cresceu tanto. E esse teclado aqui atrás é coisa do Júnior, tá? Não sei se vocês sabem, mas ele andou comprando um simulador de corrida. E ele precisa do computador aqui, né? Olha só que legal que ficou a minha sala. Valeu, Júnior. E essa daqui também. E essa daqui também. Um pouquinho. Essas coisinhas lindas são da Tricoteria Atelier. Eu já falei pra vocês. Dá todo um charme. Ai, meu Deus. Coloquei muita água, olha lá. A louca. E quem tá aqui? Quem já veio atrás da mãe? Olha quem tá aqui também. Esse banquelo. Vamos limpar as remelas? Olha aqui pra mim. Olha aqui. Mostra como você é lindo. Temos que limpar as suas remelas. Quer água? Falei que ia tomar banho e não fui ainda. Tô aqui apreciando o meu Yakult. Isso aqui é muito bom. Sério. Deixa eu perguntar pra vocês. Estão assistindo Masterchef? Cara, esse Masterchef profissionais tá a maior treta, cara. Eles estão muito treteiros. Eu adoro assistir Masterchef. Mas esse Masterchef tá bem legal, assim. Tipo... Sei lá, o pessoal é bem alternativo. Bem pra frentex, assim. Eu tô gostando de assistir. E eu amo. Sabe por quê? Porque eu aprendo muita coisa também. Não sou uma pessoa ótima na cozinha. Mas eu tô sempre tentando inventar coisa. E criando. O Júnior gosta bastante da minha comida. Né? Tem que... A gente tem que dar um desconto. Porque ele, né? Convive comigo. Então, se ele ficar reclamando, eu não faço mais. Banho tomado. Então, eu vou passar agora uma aguinha termal no rosto pra acalmar, né? Depois de água quente na cara. Porque eu tomo banho quente, infelizmente. E não tenho... Não tenho psicológico pra tomar um banho gelado. Gente, por favor. Não liguem pra bagunça ali atrás. Mas acho que eu até vou fazer um pouquinho assim, ó. Pra vocês não olharem tanto. Porque tá feio o negócio ali. Eu preciso dar uma organizada. Enquanto a minha pele absorve a água termal, eu vou dar uma olhadinha aqui nesse Dermatage Pro, que é esse serum antioxidante com vitamina C pura da Eudora. Aqui fala que tem o poder do ingrediente mais consagrado nos tratamentos em clínicas dermatológicas, tá? 10% de vitamina C pura. O uso garante a uniformização do tom da pele, repara danos acumulados e sinais de envelhecimento por causa da ação antioxidante. E protege contra a produção de radicais livres e previne o aparecimento de sinais da antidade, tá? Tem uma textura leve. E eficácia comprovada a partir de 7 dias pra uniformização do tom da pele, redução de poros e oleosidade. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui fala que é pra limpar a pele, tonificar, aplica o serum com movimentos ascendentes e descendentes no pescoço. Então é assim daí. Ó, vem nessa embalagenzinha aqui. Tem 30 gramas e é pra usar à noite, tá? Não é pra usar durante o dia. Tem o cheirinho característico dos produtos da Eudora, né? Dessa linha de cuidados com a pele. E a... Meu, a textura... A textura é bem diferente. Ela é bem cremosinha, como se você estivesse passando um primer. Nossa, muito diferente a textura. Gostei. Ai, ó, vocês viram que eu tava passando tudo errado, né? É assim, ó, gente. Pra levantar tudo. Ó, e absorveu super rápido. Parece, passando a mão assim, tipo um mousse, uma coisa meio aerada. Sabe, é... Os primers com, tipo, meio siliconados, parece isso, sabe? Não sei, muito diferente. Acho que só... Só usando pra vocês saberem. Mas eu gostei. E seca bem rápido. E... Mas não fica aquele seco repuxado, né? Tipo, absorve de uma maneira rápida. Passar no pescoço... Fitch, também. Dei no pescoço. É assim. Eu passava assim. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui usando produtos de Eudora. Eu vou passar esse creminho aqui, que também é da marca. É o Total Regenerate. Ele é reduz olheiras e rugas pra contorno dos olhos. Ele vem com essas bolinhas ali, ó. E eu gosto porque ele dá uma refrescada no olhar. Aí... Só que como às vezes eu fico um tempinho sem usar, ele dá uma travada ali nas bolinhas. Eu gosto bastante desse creminho, sabe? Mas às vezes eu dou uma intercalada. É... Então esse mês acho que eu já vou mudar de novo. Eu tava usando outro. Que é um da... Mantecorp. E agora esse mês eu vou voltar a usar esse da Eudora. Gente, eu passei o sérum aqui, mas eu ainda gosto de finalizar com hidratante, sabe? Eu sinto falta de uma hidratação na minha pele. Gente, é isso então. Agora eu vou pintar as minhas unhas. Eu vou passar em uma unha aqui pra vocês verem. Porque senão vocês vão falar Ai, você não mostrou tua unha. Porque já tá super tarde. Preciso secar o meu... Ai, mas... Preciso secar meu cabelo. Mas enfim, vou mostrar. Ai, esse mês de outubro. Tá difícil. Ai, mas fica muito lindo esse esmalte. Olha. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha que fofinho que fica. Eu vou passar mais uma camada. Aí essa parte da minha unha que cresceu, ela vai ficar camuflada, assim. Quase nem vai dar pra ver. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Super vida real. Deixa aqui embaixo nos comentários se você gosta desse estilo de vídeo. Comenta aí sobre algum assunto que eu falei durante o vídeo. Né? Deixe a sua opinião. E agora eu vou secar o meu cabelinho. Vou esperar o Junior chegar, porque hoje ele tinha uns bike fitting pra fazer até mais tarde. Ele veio pra casa, jantou e foi trabalhar de novo. Viu? Que menino dedicado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Não esquece. Ativa o sininho. Me segue nas redes sociais. Escavada do Momento Maquiagem. E é isso. Um beijo enorme. Fiquei com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.